Oi gente, eu sou a Sofia na Lua, eu sou a Júlia e eu sou a Alice, mãe da Sofia e da Júlia E hoje é o vídeo, explica aí Sofia Gente, eu vou fazer perguntas pra ela, pra ela e quem errar vai levar torta na cara Eu tô passada, chocada, meu Deus Gente, e é assim, eu vou falar perguntas sobre mim e elas vão ter que acertar Se elas acertarem, eu vou levar, se uma acertar, a outra vai levar Então, bora lá Essa parte da doutora na cara, ninguém tinha me contado Eu sabia que ia ser perguntas e respostas E agora, posso desistir? Qual é o nome do meu canal? Você daí tá fácil, hein? E aí, deixa eu ver Certo Sofia na Lua Certo Ela leva a torta na cara Que pena Gente, eu vou secar meu rosto Gente, já que eu tenho a torta na cara, agora é a hora da outra pergunta Qual é a minha música favorita para dormir? Quer ver? A farela Faço Aquarela Sim Agora é a torta na cara de novo Deixa eu Tom Qual é o meu tíner? É sério que eu vou ter que tomar com a torta na cara de novo? Eu vou dar uma Tom Qual é o meu doce favorito? Esse daí tá meio difícil Oh, será que não? O maior que elas é Donut E o seu? Chocolate branco Errou Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo Oh my gosh Oh my gosh Qual é a minha melhor viagem? Qual é a minha melhor viagem? Bela Errou Errou E a sua? Ariel Errou Qual é a minha melhor viagem? Qual é a minha melhor viagem? Qual é a minha melhor viagem? Qual é a minha cor favorita? Ah, essa é fácil Verde água Verde água Eu vou dar uma torta na cara de novo E eu vou... Não Qual é a minha comida favorita? Essa daí tá difícil Será? Errou Errou Ah, não vou dar uma torta na cara Por favor Algumas Carne Carne? Cê, tá bom Bastante, tá? Meu Deus Lá 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 Três Dois 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 Animal favorita Ah, essa é fácil Chorro Não, dá a minha dica Não, dá a minha dica Não, dá a minha dica Cachorro Qual o sabor do meu suco favorito? Ah, é muito fácil esse Pouco de um Ah não, de novo? Agora eu vou dar 3, 2, 1, e... Qual é o meu amigo imaginário? Bob? Bob Bob E você? Bob Agora Mas é na cara, não é no cabelo E agora, qual que é o meu bicho de pelúcia favorita? Todo mundo vai acertar Todo mundo vai acertar Ah, já sei Gente, é o nome, tá? Não, é o bicho É o nome O seu tá certo Caramelo E o seu? A cachorrinha Qual o nome? Maria Alice Maria Alice Cachorrinho Errou Ai Agora eu vou caprichar Boa menina Filme favorito Filme favorito Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? O nome Monster High Erraram as duas 3, 2, 1, e... Boas meninas Boa menina Boa menina Ah não, acabou de não lavar meu cabelo O que eu faço sempre pra poder me apresentar no canal? É porque não é pra poder escrever Fazer Fazer Oi gente, eu sou Sofia na lua Oi gente, eu sou Sofia na lua Bella Gente, eu quero pular Dizendo Fundado Júlia Aonde Provejão Ainda Isso Júlia Eu vou gravar e você vai vir aqui pra gente ver um pouco. E eu acho que o negócio é uma tortada dupla. O que vocês acham? Não, é. Agora é a vez de dar na produção. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que lindo, né, produção? Que lindinho. Viu? Ficou rindo da gente agora? Aqui o pano pra você. Gostoso. Gente, agora eu pergunto a bônus. Essa pergunta pra vocês e pra elas. O que todo mundo tem que fazer agora que assistiu esse vídeo? Deixar o like. Se inscrever no canal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Beijinhos de coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.